E vamos de treta, meu povo, entre dois ícones maravilhosos da década de 80 e 90. A ex-banheira do Gugu e a modelo, ex-modelo, Monique Evans, tretaram feio nessa segunda-feira. Solan chegou a procurar a polícia e prestou creche contra Monique Evans. Logo após deixar a delegacia, a ex-participante da banheira do Gugu se manifestou e exigiu que Monique prove o que disse sobre seu passado. Solan disse ainda que as acusações da Vival vêm de mais de 20 anos. Olha que treta velha, gente. Eu vim aqui, infelizmente, prestar uma queixa contra Monique Evans. Já não é a primeira vez. Desde que eu estava confinada na fazenda, ela covardemente me acusava de dar golpe da barriga. Ela nunca foi minha amiga, não conhece os fatos, não conhece a minha história e me acusa de dar golpe da barriga, de ser uma golpista. Desde que engravidei da minha filha, Stephanie, que hoje está com 22 anos. Mas aí, minha gente, pra quem não pegou a treta desde o início, essa história aí começou porque a Solan fez críticas à Bárbara Evans. Então, a Monique não deixou barato, né? Foi defender a cria. Após Solange Gomes vir a público ao finetar a ex-modelo Monique Evans, chegando a citar até um possível golpe da barriga por parte da filha da ex-modelo, Bárbara Evans também veio a público para rebater e detonar as acusações da ex-banheira do Gugu. Completamente sem papas na língua, Bárbara pediu que Solange calasse a boca e não se intrometesse na relação confituosa que a influenciadora possui com sua mãe. Ela disse, cala sua boca. Eu não sei da sua história, nem quero saber. Se a minha mãe falou, é com ela. Agora, falar, ô zumbar, que eu dei o golpe da barriga? Minha irmã, que golpe caro, viu? Uma fertilização in vitro é um absurdo de caro. Fizemos tratamento para ter nosso golpe. Então, realmente pagamos pelo golpe. Lava sua boca antes de falar de mim ou da minha família. Eu não tenho nada a ver com nada, detonou Bárbara Evans. Monique, por sua vez, não deixou baixo e reafirmou que no passado Solange Gomes deu o golpe do baú e da barriga. A ex-modelo, inclusive, chegou a afirmar que Solange vivia atrás de jogadores de futebol para dar o famoso golpe. Vi a Solange Gomes pirando, dizendo para mim que eu disse que ela tinha feito o golpe da barriga. E fez mesmo. Todo mundo sabe. Iniciou ela. E ela vive reclamando que criou a filha sozinha, que não fez mais que sua obrigação. Quer dizer, a Monique diz que a Solange não fez mais do que a obrigação dela. E isso acontece com qualquer, com quase toda mulher que vive fazendo de coitada. Deu o golpe da barriga? Sim. Deu o golpe da barriga? Sim. E olha, não vamos falar do seu passado, que é negro. A minha filha é bem diferente, porque foi feito fora da barriga dela. Completou Monique, que posteriormente explicou que Bárbara Evans fez fertilização em vitro. Calma aí, que tem mais, gente. A treta continua. Foi programado. Foram três anos de preparação para ter a filha. Fizeram juntos, com muito sufoco. Foi muito caro e ela ajudou a pagar. Foi programada. Não foi golpe da barriga igual o seu. Como você, Solange, tem muitas por aí. O que tinha de jogador de futebol que você pegou querendo ter filho deles, né? Se você não quiser vir aqui na minha porta, ou eu vou na sua para a gente discutir. Eu sei que você é bacharia, mas eu também sou. Tenho 66 anos, mas dou de mil em você. Diante da grande repercussão do caso, Solange Gomes veio a público novamente rebater as falas de Monique e Bárbara Evans. No entanto, dessa vez, a terceira colocada da fazenda prometeu entrar na justiça contra a rival de longa data. Bárbara, querida, reclame com a desocupada da sua mãe que começou falando de mim. Agora aguenta. Nem sei da sua vida, nem me interessa. Mas me lembrei agora que a sua temporada da fazenda foi embaixo do edredom com um rapaz que esqueci o nome. Ah, bem aqui cala a minha boca. Falou ela no Twitter. Então fiquem lagadinhos e nas próximas semanas a gente vai estar falando um pouco de Big Brother Brasil. Curte, compartilhe, apoie o canal, ajuda a gente a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.